Você sabe, o senhor falou da segurança, você sabe que o Lula era presidente da República e começou o PAC e tinha obras na Rocinha. E teve uma entrevista do chefe do tráfico, deu uma entrevista no jornal, não sei como, o tal do Ney na época. E ele disse que estava perdendo muitos homens dele que estavam no tráfico para o PAC. Era geração de emprego, perspectiva de futuro, as coisas estão muito ligadas. Mas estava ligada mais, e o V. Exª fez um discurso ontem aqui que eu considerei memorável. Olha, eu hoje falei, nós tivemos um debate sobre segurança pública aqui. Você sabe que o que está acontecendo é que nós estamos no estado mínimo do mínimo. Porque nós estamos fazendo um ajuste fiscal, cortando verbas de uma forma tal, que está inviabilizando o funcionamento e tudo. Só para você ter uma ideia, o orçamento de 2016 da segurança pública do governo federal era R$ 6,1 bilhões. Sabe quanto foi para 2018? R$ 3,9 bilhões e contingenciário 1. R$ 2,9 bilhões e o reflexo está nas ruas. A situação está incontrolável, policiais estão morrendo, no Rio de Janeiro é bala perdida, é confronto o tempo inteiro. Agora, vamos falar a verdade, a polícia está sem condição, não tem gasolina para abastecer carro. Se você vai em uma delegacia da polícia, você fica espantado. Não tem limpeza, banheiro tudo fechado. Então, essa política econômica é suicida. Está cortando o recurso da saúde, da educação, está aumentando a fome no Brasil, o aumento do desemprego, porque com carteira assinada está aumentando o desemprego, só aumenta o emprego informal. E na segurança pública, o caos, porque eles, num momento como esse, não entendem que tem que ampliar investimento. É isso que faz recuperar a economia. Tenham responsabilidade. O Temer é um dos responsáveis por essa crise da segurança pública no país todo, porque está cortando recursos. E eu hoje, senador Jorge Viana, falei isso aqui no debate. Nós temos que também privilegiar a inteligência, a investigação. Nós temos a única polícia do mundo que não investiga, é a polícia militar. Ela só faz o policiamento ostensivo e preventivo. Não tem investigação, a gente tem que mudar isso. Tem que transformar a polícia militar também, para ter capacidade de investigação. Porque, do jeito que está, ela só pode prender em flagrante e levar para a polícia civil para começar uma investigação no Brasil. Só 6% dos homicídios são investigados. E só 1% tem resolução. Nós temos que ter um plano de segurança pública estruturado. 48% dos assassinatos estão em 81 cidades. Tem que ter projeto social, mas não há nada. O povo está sem proteção. Governos irresponsáveis. E volto a dizer, corte de recursos de 6,1 para 2,9 bilhões. issa caps. .